Rodrigues, também depois do lance de bola parada, e aí um episódio de racismo lamentável, toda vez que o Tinga pegava na bola, a torcida emitia um som de macaco, e o Tinga falou sobre o episódio. Um bocado chateado acontecer isso em pleno 2014, né, aconteceu uma coisa dessa. Eu queria, se pudesse não ganhar nada e ganhar esse título contra o preconceito, eu trocaria todos os meus títulos por uma igualdade em todos os lugares, em todas as áreas, em todas as classes.